Carnaval E a panela E ela Postada Por isso Quando Vem nas ruas da cidade Vendo a minha felicidade Foi aquilo Que passou E a panela Que era minha Que era dela Só deixou muita saudade Porque o resto é o meu E a verdade Foi um senhor na plateia E era uma casa Onde era a casa Eu encontrei uma chinela Que ela foi salvada Porque o seu mundo Tô pelas ruas da cidade Tendo que a felicidade Foi aquilo que passou Venha a falar Que era amiga e que era minha alma Só deixou muita saudade Tendo que eu te estou Tendo que eu te estou Por isso eu ando pelas ruas da cidade Vendo que a felicidade foi aquela que passou E a tabela, queira-me e queira-bela Só deixou muita saudade o que o resto ela levou E a tabela, queira-me e queira-bela